Quando eu morrer Nem sequer Na campo ao mar Cruz erguida Quando eu morrer Nem sequer Na campo ao mar A cruz erguida Para calvário já basta A cruz que eu levo da vida Quando eu morrer Nem sequer Na campo ao mar Cruz erguida Quando eu morrer Rosas brancas Para mim Ganhas cortes Quem as não teve na vida De que me servem De que me servem na morte Quando eu morrer Morrer Rosas brancas Para mim Ganhas cortes E ganhas cortes E ganhas cortes No